Olá para todos! Eu vou estar utilizando os moldes, que o meu aqui já está tudo cortado. Eu também cortei duas tiras de cetim, tá? Vou precisar. E quatro miçanguinhas, que eu também vou estar utilizando. Já com o meu molde cortado, eu não vou precisar de muito material, a não ser a cola quente. Então, vamos começar a montar. Para a montagem, eu vou começar passando cola aqui, nessa parte aqui da lateral. E vou colar bem aqui, contando um centímetro da parte da frente da sandália. Aí você começa a colar, contando um centímetro aqui. E segura aqui, até que ela fique toda coladinha. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, para colar aqui. E vou colar aqui também, na mesma direção do outro lado. Se você usar cola de artesão, a sandália vai ficar bem mais firme, tá? O nome da cola é Tec Bond. Ela vem num vidro assim, tá? Essa cola é mais firme do que a cola quente. Já vai ficando assim, a nossa sandália. Agora, eu vou colar o cacanhar. Para eu não errar a medida, eu vou dobrar aqui no meio. Ela vai ficar com um vincuzinho. Eu vou saber que nessa parte vai ser a minha metade. Passa mais um pouquinho para cá. E aqui, eu vou colar aqui, ó. Bem rentezinho. Tem que colar bem essa parte aqui, tá? A parte principal são essas pontinhas. Ficou assim. Agora, eu vou colar isso aqui. Vou passar um pouquinho de cola aqui. E um pouquinho de cola aqui. Vou fazer isso e vou prender bem aqui. Apertando bem assim, para não soltar. Vou fazer a mesma coisa com esta outra sandália. Vou começar a colar aqui, na lateral. E vou dar sequência, igualzinho eu fiz a outra. E aí Já terminei essa parte aqui das duas, tá? Agora, para fazer o cadarço, eu vou colocar uma miçanga aqui. Vou dar um nó. Para a miçanga não sair, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Só para dar um charmezinho. Ficando assim as duas, vou fazer a mesma coisa com essa. Agora, eu vou passar essa tirazinha, essa linhazinha que eu cortei aqui. E aqui, a gente só amarrar no calcanhar da criança, tá? Vai dar um lacinho. E tá pronto a nossa sandalinha. Aqui também vou fazer a mesma coisa. E você pode estar usando na criança a sandalinha, tá? Lembrando, se for uma criança maiorzinha e você tiver que aumentar o molde, você dá uma reforçada no seu lado. Você pode estar fazendo em couro em vários outros materiais que sejam bem bem fortezinhos para a criança calçar, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva em cima. Dá um gostei aqui embaixo. Um beijinho e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.